Edição da Uma da Tarde, na TSF Madeira, com Nicolau Fernandes. Regista-se uma quebra acentuada no desemprego na região. O número dos que procuram trabalho, no final do mês passado, era de 17.342. Uma descida de quase 17% relativa ao mesmo mês do ano passado, ou seja, menos quase 3.500 pessoas do que há um ano. Já em relação ao mês anterior, portanto, face a junho, a descida foi de quase 2%. As inscrições de desempregados ao longo do mês de julho foi superior a 1.200, ou seja, mais 6% do que em relação ao mês homólogo e mais 16% face ao mês anterior. Ou seja, aumentou o número de inscritos, mas aumentou também as ofertas de emprego. As ofertas recebidas ao longo do mês de julho apresentam uma evolução significativa, face ao mesmo mês homólogo do ano passado, com um crescimento de quase 36%. E com o tempo quente, voltaram os incêndios. No Conselho de Câmara de Lobos, as chamas consomem uma área florestal significativa. Um dos incêndios começou na zona do Pau Formoso, no Corral das Freiras, e estendeu-se durante a última noite até o Pico do Forão. Três bombeiros de Câmara de Lobos permanecem no local, mas pouco podem fazer devido à difícil urografia. O incêndio deflagrou ontem à tarde, pelas 4 horas, numa vereda que dá acesso ao Pico Ruivo. A zona é de difícil acesso e está longe de habitações, mas é visível a grande nuvem de fome que se abate sobre esta localidade. Numa outra ocorrência, os bombeiros voluntários de Câmara de Lobos combatem um incêndio que deflagrou na última madrugada, perto das 2 horas, no Caminho do Marco e Fonte da Pedra, no Jardim da Serra. No local estão 5 bombeiros, apoiados por duas viaturas. E preocupada com os incêndios está a Secretária do Ambiente, Susana Prada, visitou a zona do Galeão, em São Roque, nas Donas Altas do Funchal. 8 hectares de terrenos estão a ser limpos. Ainda há material queimado e rebentos de eucalipto que estão a ser retirados. Estamos aqui hoje no Galeão, numa zona alta de São Roque, para limpar mais terrenos. É um terreno com árvores, com eucaliptos ardidos, com eucaliptos que, entretanto, já cresceram desde o ano passado até este ano e que têm que ser limpos para proteger a população. São mais 8 hectares de terreno florestal que começaram esta semana a ser limpos, com o objetivo de proteger a população das zonas altas. Um trabalho para ficar concluído, bem? Depende da evolução dos trabalhos. Mas pode levar um mês ou dois, ou até três, em função do decorrer, da evolução dos trabalhos. Prosseguem as limpezas das zonas ardidas o ano passado, desta feita nas zonas altas de São Roque, no Funchal. Depois da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, foi agora a vez da Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, emitiu um parecer favorável ao concurso público internacional para a concessão de serviços de transporte marítimo regular, por ferro, entre a região e o continente português. Em comunicado, a Secretaria da Economia deu a conhecer o parecer técnico. Sendo favorável, possibilita, conforme o sublimo Eduardo Jesus, o cumprimento de mais um passo no desenvolvimento deste processo e o lançamento na plataforma do concurso público internacional no decorrer ainda desta semana, ou seja, até 25 deste mês. O Governante garante que o trabalho que cometei à região foi assegurado atempadamente. Agora, compromete-se a tudo fazer para que o concurso suscite o interesse do mercado. Depois de aberto o concurso, segue-se um prazo de 70 dias para a apresentação de propostas dos alunadores. A operação deve ficar concretizada e a funcionar no primeiro semestre do ano que vem. A Caixa Geral de Depósitos deve chegar ao final do ano com menos 650 trabalhadores do que no final do ano passado. É uma notícia avançada pelo Jornal de Negócios. Além dos cortes de pessoal, está também previsto o encerramento de vários balcões. O jornalista, o Gnotel, apresenta os números da Caixa. Com as 650 saídas previstas até ao final do ano e as que já tinham acontecido em 2016, a Caixa fica com mais de meio caminho andado para atingir a meta negociada com Bruxelas. No mapa combinado com a Direção-Geral da Concorrência Europeia, a DG Comp, o Banco Público comprometeu-se a reduzir os quadros da atividade doméstica em 2.200 trabalhadores até 2020, ficando com um total de 6.650 funcionários. Ora, pelos números avançados pelo Jornal de Negócios, neste ano a instituição liderada por Paulo Macede deve atingir mais de 650 saídas. O Banco confirma uma redução até dezembro de 536 efetivos, saídas por apresentação e reformas antecipadas, mas a este número há que somar os 120 trabalhadores que, conta o Jornal, estão interessados no programa de saídas por mútuo acordo. Enquanto as feitas, a Caixa vai chegar ao final do ano com menos 1.200 trabalhadores do que tinha quando o Governo e António Domingues negociaram o plano de recapitalização, o que significa que está a mil saídas de atingir o objetivo de 2020. O número deverá impressionar a DG Comp, dado que significa que atinge já em 2017 a meta intercalar desenhada para o final de 2018. Para além dos cortes de pessoal, a reestruturação da Caixa também implica um emagrecimento de 25% na rede de balcões. A meta imposta por Bruxelas implica a redução de mais 160 a 180 agências até ao final de 2020, momento em que não pode ter mais de 490 locais de atendimento ao público. No final do primeiro semestre, e depois de encerrar 60 balcões desde o início do ano, a Caixa tinha uma rede de perto de 660 agências. A redução de pessoal e também o corte na rede de balcões, na Caixa Geral de Depósito, medidas que também devem chegar à Madeira, não há, no entanto, número específico. Os números que, na era de Paulo Cafoufo, agradam a Bruxelas. No Porto Santo, uma viatura saiu de estrada e no acidente morreu o condutor e único ocupante. O corpo do homem que caiu na falésia, na fonte da areia, já foi resgatado. Não estão apuradas as causas deste acidente. Um caso fatídico que apanhou de surpresa amigos e familiares da vítima. O homem de 50 anos estava desaparecido desde ontem à tarde. O falecido é natural da Madeira, mas vivia e trabalhava no Porto Santo. Era funcionário da empresa IRM, Águas e Resíduos da Madeira. A operação de resgate foi bastante complicada pelo facto de ser numa zona de difícil acesso e devido também à agitação marítima. No local estiveram os bombeiros voluntários do Porto Santo, a PSP e a Polícia Marítima, tendo envolvido três embarcações. Num outro caso, um saco suspeito abandonado na zona do Pico do Facho, em México, obrigou a Polícia de Segurança Pública a isolar toda aquela área. O Diário Avança, que se trata de um volume, com cerca de 20 kg, que contém um explosivo comercial denominado gelomonite, normalmente utilizado em pedreiras, mas já está em estado de deterioração. O alerta foi feito pelas 10h30 da manhã, tendo a PSP interditado o acesso ao Pico do Facho imobilizado para o local, equipas do núcleo de armas e explosivos e de inativação de explosivos. Mais um acidente no túnel da Madalena do Mar, um choque frontal entre duas viaturas provocou dois feridos, um deles com alguma gravidade. O alerta foi dado aos bombeiros voluntários da República Brava, ontem por volta das 6h da tarde, que imobilizaram de imediato uma viatura de desencarceramento. No entanto, uma vez que não tinham ambulância disponível, pediram apoio à Corporação da Calheta, que mobilizou duas ambulâncias para prestar socorro às vítimas. A equipa médica de intervenção rápida também esteve no local e acompanhou as ambulâncias. A data esteve encerrada durante algum tempo, o que provocou um congestionamento no trânsito. A candidata do PSD à Câmara Municipal do Funchal visitou o Lar de Terceira Idade, de São Francisco, uma oportunidade para falar das políticas de apoio ao envelhecimento. A cidade tem mais de 18 mil pessoas, com 65 anos ou mais. Romina Leal promete uma atenção especial aos mais idosos. O apoio ao domicílio é uma das prioridades. Temos, efetivamente, uma cidade que a assinância de todos os outros também está a envelhecer, temos cerca de 108 idosos para cada 100 jovens e, naturalmente, o município tem de se preocupar com as políticas de envelhecimento e, tanto e, sobretudo, recuperar uma cidade amiga dos idosos, como já foi há uns anos atrás. Aquilo que eu pretendo é continuar no apoio a toda a população que tem mais de 15 anos, não só em algumas áreas de intervenção primordiais, como é o caso dos medicamentos, como é o caso no apoio à reabilitação urbana, mas, sobretudo, criar um novo programa de apoio ao domicílio das pessoas que têm, sobretudo, mais dificuldades. É, portanto, ter um olhar diferente para o envelhecimento e é, portanto, fundamentalmente, uma cidade se preocupar com o cuidado e o cuidar dos nossos idosos e, sobretudo, as pessoas que estão mais vulneráveis e aquelas que mais precisam. A Rebuna Leal, face ao envelhecimento da população, promete mais apoios aos idosos. As altas temperaturas continuam na Madeira e no Porto Santo. O alerta amarelo prolonga-se até à próxima quinta-feira. A informação é do Instituto Português de Mar e da Atmosfera que prevê para hoje poucas nuvens a sul, ao contrário do que acontece a Norte e no Porto Santo, que apresentam períodos de maior nebulosidade. Houve venta fraca moderada, entre 10 a 25 km de Nordeste. No Funchal, o céu está geralmente pouco nublado. Houve venta fraca, inferior a 15 km por hora. No mar, as ondas são inferiores a 1,5 m a Norte e menos de 1 m a Sul. A temperatura de água do mar ronda aos 23, 24 graus. No mar, as ondas são inferiores a 1,5 m a Norte e menos de 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 1,5 m a Norte e menos de